Boa tarde, meu nome é Christian Keller, sou estudante de zootecnia na Universidade Federal de Rondônia. Vou falar sobre o capim com união, pânico máximo. Ele tem seu crescimento perene, com longas folhas, muita matéria verde, chegando a produzir 13% de proteína em um solo bem fértil. Ele chega até 3 metros de altura, mas o seu controle indicado mais baixo para não dar muitas sementes, pois ele se minha muito rápido no solo e você perde o controle. Bem, ele é um capim mais para produção de corte, também usado para leite, mas o corte dele é melhor porque ele tolera grande quantidade de animais pesados. Também ele produz a fenagem de 12 a 15 toneladas por ano, o feno do capim. Ele tolera o clima tropical, ele se estende em várias regiões do Brasil, em quase todo o solo brasileiro. Ele tem pouca tolerância a frio, uma média a encharcamento, mas usados em solos bem férteis.